Então agradecemos muitíssimo a galera de Varginha e a galera de Poço de Cabos Os componentes aí do canal 4 Canecos que estão fazendo a cobertura aqui com a gente Ok? Estava repassando todos os detalhes aqui que a gente possa conferir depois lá no Youtube Valeu? Grande abraço ao pessoal aí do 4 Canecos, em especial a Gisele está com a gente aqui Valeu? É isso aí! Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho Eu sou Gisele Fávaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canecos E hoje nós estamos aqui, adivinha onde? Adivinha onde? Na venda do Chico, onde vai acontecer o Campeonato Sul Mineiro de Velocross Então vem comigo e vamos conferir o que rolou nesse dia Beijo! Galera ainda está chegando, as motos estão sendo colocadas Já era para ter a galera treinando, mas parece que o povo está meio descansando Fala oi para o canal 4 Canecos Ronda marcando presença Eu abri o cachorro Gente, esse povo é tão chique, né? Olha só que gracinha, eu adoro essas pessoas Tchau! 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 Agora fica na minha cepa dele, que tá melhoriado Embocadas Dá pra perceber pelo barulho, né galera? Então, bora conferir aí Depois que a galera vai pros treinos e tudo O que o pessoal tem que fazer pra depois correr? Você tem que limpar a moto, velho Dá um look nisso aqui O que você tá arrumando aí, filho? Manutenção de barro Manutenção de barro? É, tem uma coerinha Como é que é? Tem uma coerinha Entrou um barrinho de leve? Galera, dá um look Olha, aqui ó Setor, manutenção, limpeza das motocas Olha, olha a beleza Olha o processo de limpeza do bicho Tá bom aí? Cross, não tem uma cena tão grande aqui no Brasil, né velho? Mas os caras, é isso Os caras passam com infraestrutura Com apoio É complicado Dá um look não Mas os caras lavam as motos Ver se isso é condição De ter um negócio aí mais rápido, né? Um negócio mais potente Rapazinho, rapidinho lavava essas motos Tava beleza Mas não Infelizmente, Brasilzão A gente até tenta ficar longe das GS A gente até tenta, velho Mas ó Falar um negócio de vocês Difícil demais A via, como é que faz? Isso é o sinal, hein? A via, como é que faz? 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 Tô louco, tô louco, não sai, não sai pra trás, sai pra frente, sai do lado, tá aí, ó. Vai correr hoje, filho? Não. Por quê? Não tem moto. Mãe, essa moto aí? Do Leonardo. Vai pé pra espada, hein? Eu trouxe minha roupa. Vou lá buscar pra você. Vai lá então, tomou. Se você gostou desse vídeo, deixa você ver. Se você gostou do vídeo, tá bom. Gente, olha a situação que ficou a minha bota. Isso que dá A gente enfiar no meio do mato No meio do barra Achar que tá tudo Ok Olha aqui a estação Olha isso Mano do céu Preciso de uma bota nova Galera, e esse foi A primeira etapa da Copa Sul Minas Mota-a-trás, moto-velocidade no caso Essa é a nova equipe 4 planetas Vai ser mais aqui também Eu que pegou os caracos Nesse ano ninguém segura nós